Muitas polêmicas acontecendo no programa Estrela da Casa. Deitados na cama de casal do quarto azul, Mateus e Una trocam diversos beijos e carinhos. Em determinado momento, os dois cobrem o rosto, se escondem debaixo do lençol e movimentam bastante. Antes de irem se deitar, os dois conversaram sobre o relacionamento deles, fora do Estrela da Casa. Una contou que ainda se sente travada e que fora da casa seria mais carinhosa. Já Mateus perguntou para onde a cantora pensa em ir depois que deixar o confinamento. E revelou que pensa no futuro do casal. Sempre fico pensando nessas coisas. Não pensaria se eu não te curtisse tanto e não pensasse em algo fora daqui, disse o cantor. Na conversa, ele também revelou que não pensa em manter um relacionamento à distância. Para mim, sendo muito honesto, coisa à distância não funciona. Essa é a opinião dele, né, gente? Sabemos que muitas pessoas já se conheceram à distância e hoje já estão vivendo juntos. Mas sobre a relação dos dois, né, de ter se conhecido, não tem nem duas semanas e já está trocando aí carinhos debaixo do lençol do quarto, né? Eu quero saber a sua opinião. O que vocês pensam sobre esse assunto? Se acham que está muito precipitado? Deixe no comentário a sua opinião. Deixe o like e se inscreve no canal. E com mais informações sobre o Estrela na Casa, a gente retorna aqui e informa tudo para vocês. Fiquem todos com Deus. Um ótimo final de semana e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.